Bom, continuando a nossa aula, os primeiros socorros, temos os tipos de transporte do acidentado, que tem vários tipos de transporte. Como assim, professora? Vocês estão vendo na figura que temos os tipos de transporte de apoio, que é um levando o outro, tá? Lua de mel, pegada pelas extremidades, de arrasto, de cadeira, em bloco, pegada largada e também temos tipos de transporte de acidentado em maca. Agora, esses são os tipos de transporte que nós devemos transportar aquela vítima, aquele paciente. Bom, sequência das manobras de reanimação cardíaca, cardiorrespiratória. Vamos lá, a pessoa teve uma parada cardiorrespiratória. A primeira coisa que eu tenho que verificar é se está consciente ou inconsciente. Ou seja, eu tenho que chamar essa pessoa. Fulano tal, fulano tal. Se ela não responder e se ela não está respirando, aí eu já tenho que ter em mente que ela poderá ter, estar com, tendo uma parada cardiorrespiratória. E o que eu devo fazer? Primeiramente, se é só um socorrista, eu tenho que fazer 15 massagens cardíacas e duas ventilação. Nessa figura que vocês estão observando, como é essa reanimação? Eu tenho que colocar as duas mãos, certo? Nas extremidades do tórax, do externo, entre as proximidades das mamas, certo? E colocar só o sobe e desce, tá bom? Não ir rapidamente, ok? É um sobe e desce, só colocando o apoio do meu peso. Faço isso 15 vezes. Depois, vou nas extremidades das vias aéreas, elevo um pouco e faço essa ventilação. Depois, volto de novo. E nesse caso aqui, se é só um socorrista, eu já começo a, se apareceu alguém, já começo a gritar. E aí, começa a ligar aí para o 192, tá bom? Para chamar o SAMU. Enquanto isso, você querendo salvar essa vítima, você tem que fazer essas manobras, tá bom? De 15 massagens e duas ventilações, certo? Quando é um socorrista, tenho que ter em mente. Ajunto as minhas mãozinhas, coloco só essa palmazinha da mão e vou colocando somente o meu peso, tá bom? Sobe e desce, certo? E quando é dois socorristas, cinco massagens cardíacas e uma ventilação, ok? Temos também fraturas. As fraturas, é uma solução de continuidade no tecido ósseo, pode comprometer uma ou mais ossos. E temos a classificação dela, que ela poderá ser fechada ou aberta, ok? Vi lá uma vítima que teve um acidente e teve fratura exposta, ou seja, está aberta. Aí, o resgate está demorando, o que eu devo fazer? Tem algum papelão? Pega o papelão, pega algumas tiras de tecido e mobilizo, tá bom? Para não causar outros traumas. Até o resgate chegar, ok? Aí, quando o resgate chega, ele coloca as talas, não sei se vocês estão notando e observando. Coloca as talas e enfaixa com atadura. Depois, coloca com cuidado na prancha e coloca as fitas, tá bom? Coloca o tijolo na cabeça para ter um apoio melhor. E o paciente fica dessa forma, até para levar lá para o hospital, para ter os cuidados, tá bom? Com essa fratura. E sobre o desmaio? Se a vítima estiver acordada, ou seja, está consciente, mas a gente nota que essa vítima está quase para desmaiar, quais os primeiros socorros que eu devo ter em mente e para ajudar essa vítima? Pede para ela se sentar, tá bom? Diga para ela abaixar a cabeça e você vai fazer uma leve pressão na nuca. Ou seja, essa leve pressão na nuca, você vai estar ajudando para ir oxigênio para o cérebro, tá bom? E leve suas pernas e eleve suas pernas para facilitar o retorno venoso, tá bom? Ou seja, coloquei ela sentada e abaixei a cabeça, pressionei um pouco na nuca, depois peço para ela elevar as pernas, dessa forma que vocês estão vendo, tá bom? Chame por ajuda e leve a uma unidade de saúde, se persistir, tá bom? Se a vítima estiver inconsciente, o que devo fazer? Realizar a avaliação inicial e chamar por socorro, tá bom? Se não está respondendo e está ali, a vítima está deitada no chão, caída no chão, tenho que ligar, ok? Para o SAMU. Asfixia. Asfixia é o quê? É a interrupção dos movimentos respiratórios ou obstrução de entrada de ar nas vias aéreas. Uma pessoa que está engasgada, que se engasgou alguma coisa e ficou tampando, tá? Aqui as vias aéreas. Essa pessoa, primeiramente, irá já ficar com a coloração um pouco diferenciada e pedindo ajuda. Se eu observo isso, eu já posso deduzir que essa pessoa está com dificuldade para respirar, está com asfixia, ou seja, está engasgada. E qual a manobra para nós podermos ajudar essa vítima? Temos a manobra de Eilishin, tá bom? Que quando é bebezinho, que sempre bebezinho se engasga com leite materno, né? E a mãe não sabe os primeiros socorros, como nós devemos orientar essas mamães? Vocês estão vendo na figura, essa figura, o socorrista colocou de bruxo, né? E ele vai dar cinco tapinhas na região da escápula, tá bom? Cinco tapinhas. Depois, se ela não jogou o que estava engasgando essa vítima, e ele notou que ainda não voltou ao normal, ele vira, tá bom? E pega na região do externo, do chifoide, e faz umas três pressãozinhas. Depois volta novamente e dá cinco tapinhas, tá bom? Até a criança voltar ao normal. E nas crianças de dois anos até o adulto, quando se engasga, o que eu devo fazer? Também, mas diferenciado. O socorrista vai ficar atrás da vítima, com as duas mãos, ou com o pulso, ó, mãozinha fechada, uma mão fechada e a outra segurando. E irei fazer o quê? Nessa região do chifoide, né? Do externo, eu irei pressionar pra dentro e empurrar pra cima. Dando, pressionando e empurrando pra cima, certo? Dessa mesma forma que vocês estão vendo na figura, até essa pessoa expelir aquilo que ela se engasgou. Esses são primeiros socorros quando uma pessoa está asfixiada. Quando essa pessoa não consegue, eu já tenho que chamar, ligar para 192, tá? Pois bem, essa foi a nossa aula de primeiros socorros. Espero que gostaram. Até breve. Tchau, tchau.